Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu realmente acho que você precisa deixar isso pra lá agora. Sua irmã era uma alma muito velha. Às vezes, nós simplesmente não voltamos. Eu não sei como consertar isso. E eu nem sei se ainda tem algum jeito disso ser consertado. Eu queria que você estivesse aqui. Porque eu acho que você saberia o que fazer. Eu acho que eu te ouviria. Eu acho que... Você é a única pessoa que eu ouviria. Mas... Você não está aqui. Ei lá. Senti sua falta. T Washington. Tventa. Tventa. Tазд.